Ela Ligou Ela Ligou Ela Ligou Ela Ligou Ela Ligou Diz a sonho Diz que ligou errado Mas eu senti Perdoou Da sua voz Tava arrependido E eu aqui largado Brigamos por bobagem Ela assustou Mas eu vou lhe perdoar Se ela me jura Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que morre de saudades Jura a mim Que morre de vontade de me ver Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que morre de saudades Jura a mim Que morre de vontade de me ver Que morre de saudades De me ver Ligue em contato Marazul 9944-5556 Se você me ama Será que ela também me sinta Às vezes o amor me faz Embaixo do meu sol Se reflitar Tenho vontade de me machucar Mas não tenho certeza Saí da voz Certeza Tenho que posso Além de rever Transpirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é uma ideia boa É só a ideia boa Tudo bem Sempre a você me usa O que é que tem Só de ter com você Fico bem Gosto do seu amor Da sua vida Tudo bem Sempre a você me usa O que é que tem Tanto faz se você não me ama Gosto do seu amor Da sua vida Mas é só o amor Da sua cama Mas é só o amor Da sua cama Iai, 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 iai Iai, iai, iai 9944-5556 Leve para sua cidade Maraçu Eu tô tarde de mais frio Mas não tenho certeza Sendo a voz Certeza Eu tenho o que posso Além de revirar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de ter com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas é só o amor da sua cama Mas é só o amor da sua cama Tava tentando esquecer alguém E não esqueci Tava tentando não amar alguém Tava tentando não ser o que é que tem Um amigo me falou Que viu ela passar O outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz pra mim aí o copo E o uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maldade não tem esse Que não chore Traz pra mim aí o copo E o uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maldade não tem esse Que não chore Um amigo me falou Que viu ela passar O outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz pra mim aí o copo E o uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maldade não tem esse Que não chore Traz pra mim aí o copo E o uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca Maldade não tem esse Que não chore Liga em contato Marazul 9894 3583 Todo Brasil E o Brasil E o Brasil E o Brasil E o Brasil Repando a Marazul Meu parceiro O negócio é que é diferente Me desculpe Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu nunca morri Sua filha Me deixou desigir O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Com a sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria Deixa eu namorar Com a sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Que Deus me dê Jogou fora O pincel Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durco direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Com a sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria Deixa eu namorar Com a sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina Essa menina É um desenho Do céu Que Deus me dê Jogou fora O pincel Alô Paixão demais Gosto das suas mãos atrevidas Nesse seu olhar maduro Suas frases provocantes E seu jogo corpo a corpo Oh, 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 oh Que quando eu acordar Por mais uma noite ainda Conta na loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Com o cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No meu corpo todo Por mais uma noite ainda Conta na loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Com o cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que eu estou com você Conta em mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Vou acreditar Relaxa Não precisa estar com você Quando eu acordar Por mais uma noite ainda Conta na loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Com o cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Por mais uma noite ainda Conta na loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Com o cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje estou com você Coração nem precisa saber Hoje estou com você Um abraço especial Minha amiga Sandra do Macaco Manda rapaziada Um abraço Um abraço Gente Chácara nossa senhora aparecida Não vou chorar Se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daquele que o coração Pede e o corpo Abadece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá certo Eu quero um amor foda Daquele que o coração Pede e o corpo Abadece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá certo Eu quero um amor foda O povo me pergunto O que aconteceu Se eles não sabem Muito menos eu Eu quero um jeito d'água Mas não vou chorar Se você não é Eu sou capaz de amar Eu sou capaz de amar Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daquele que o coração Pede e o corpo Abadece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá certo Eu quero um amor foda Aquele que o coração Aquele que o coração Pede e o corpo Abadece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, não tá certo Eu quero um amor foda Um abraço pra você Rapaziada de Pedra Mole Nela de Campo do Brito Alô, pra você Pra tuções e eventos Um abraço pro irmão Se eu não posso ter Fica imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Básica, imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai louvar Que alegria Deu sorriso Nossa mala Ouvir falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala E também Fica imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai louvar Que alegria Deu sorriso Nossa mala Ouvir falar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala E também Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala E também É Arazão 2018 Eu não tô bem Um abraço especial Amigo Ludo Paredão Que de areia branca Alô Chasta Ribeira Toda rapaziada Alô João Um abraço Foi Eu não tô bem Eu não imaginava Te encontrar Com outro Pelo Arruma Nem muito menos Viver de mão Dada Com alguém Que não fosse Eu Parece um pesadelo Você abraçando O outro Beijando Como nunca Me beijou Sempre meu coração Queria pular Para não ver Nessa hora O meu mundo Desabou E foi aí Que Burel Me perguntou O que eu mais precisava É que eu preciso De um copo De um uís Um cigarro aceso E um violão Pra tocar Uma música Bem apaixonada E uma boca Qualquer Pra me beijar É que eu preciso De um copo De um uís Um cigarro aceso E um violão Pra tocar Uma música Bem apaixonada Uma boba Qualquer Pra me beijar Eu não imaginava Te encontrar Com outro Pela rua E muito menos Tivei de mão Dada Com alguém Que não fosse Eu Parece um pesadelo Você abraçando O outro Beijando Como nunca Me beijar Me beijar Sempre Meu coração Quero Pular Fora No peito Nessa hora O meu mundo Desabou E foi aí Que Burel Me perguntou O que eu mais Precisava É que eu preciso De um copo De um uís Um cigarro aceso E um violão Pra tocar Uma música Bem apaixonada E uma boca Qualquer Pra me beijar É que eu preciso De um copo De um uís Um cigarro aceso E um violão Pra tocar Uma música Bem apaixonada Uma boca Qualquer Pra me beijar Alô, meu parceiro Fabiano Alô, Ronaldo Galo, povoado Mangueira Aí, ó Galo da caixa Aí, um abraço, hein Alô, Dado Barra, patrão Um abraço especial Amazô aqui Ao vivo Marazô Nossa briga Foi de briga Tá tudo terminado Por isso Eu quero viver Mas só acho Boteco fechado Tô rodando a cidade Sou lindão Pagulado Gosto a música Tocando O som do meu carro Não dá fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando Força a conveniência Tô precisando Beber com a mergência Tô recuindo O que ela me falou Dessa vez Acabou Acabou Tô procurando Força a conveniência Tô precisando Beber com a mergência Manda Tocando O macabro na pinda Nada fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando Força a conveniência Tô precisando Beber com a mergência Tô recuindo O que ela me falou Dessa vez Acabou Acabou Tô procurando Força a conveniência Tô precisando Beber com a mergência Tocando O macabro na pinda Nada fácil Ficar sem você Minha menina Nossa briga Nada fácil Nada fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando Força a conveniência Tô precisando Beber com a mergência Tô recuindo O que ela me falou Dessa vez Acabou Acabou Tô procurando Força a conveniência Tô precisando Beber com a mergência Manda Tocando O macabro na pinda Nada fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando Força a conveniência Tô precisando Beber com a mergência Tô recuindo O que ela me falou Dessa vez Acabou Acabou Tocando O macabro na pinda Tô precisando Beber com a mergência Manda Tocando O macabro na pinda Nada fácil Ficar sem você Minha menina Ligue em contato Marazul 99445556 Com o seu batom Eu escrevi Uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te trai Verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Ficar com atenção Eu escrevi Cada detalhe Que eu vou te trair Só lá no fim Você vai saber Com quem eu te trai Eu sou louco Virado No sorriso dela Estou largando Tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Não é pesadelo Mas não chore agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor ou te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boca Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Manda um abraço Com a moça do espelho Eu vou te trair Só lá no fim Você vai saber Com quem eu te trai Eu tô louco Pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Não é pesadelo Mas não chore agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor ou te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boca Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Mar azul ao vivo Toda a galera apaixonada Curtiu Vamos nessa Oh paixão Vem comigo assim vai Pelo anjo azul Onde está você E saiu Pra ir buscar Estrelas E nunca mais Diz 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 Pra mim Onde se escondeu E que lua Vai contar Sonho Volte logo Anjo E não tenha medo Nesse amor bonito Nosso amanhã Ah meu beijoso Não tem nada de pecado Só tem gosto Só tem gosto De você Diz 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 Pra mim Onde se escondeu Em que lua E que lua Arradar E sonho Volte logo Ajo Mijo Não 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 E não Tenha medo E desse amor Amor bonito Posso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não, não E não tenha medo E desse amor bonito Posso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Vamos mais vozinha Para sua vinho, vem 2018 tá todo vazio Deus, eu me pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Onde foi parar o meu amor Deus, eu ando meio preocupado Pois ela se foi, se dá recado Até hoje ela não voltou Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Tô sozinho, tô morrendo De saudades dela Saudades dela Apaixonado Sofro calado Eu, Deus, que é que ela estivesse aqui Do meu lado Peça pra ela E fale assim Que eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Eu, meu amigo Cristiano Aí, ó Rapaziada da Sérgio Enquanto ela assim Sérgio Carreiro Deus, eu me pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Onde foi parar o meu amor Mas Deus, eu ando meio preocupado Pois ela se foi, se dá recado Até hoje ela não voltou Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Tô sozinho, tô morrendo De saudades dela Saudades dela Apaixonado Sofro calado Meu Deus, quem dera Se ela estivesse aqui Do meu lado Peça pra ela Que fale assim Eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Eu estou sofrendo Eu estou morrendo Pra ter dó de mim Você não fala comigo Faz mais de uma semana E já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Nasci tão abandonado Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu faço as noites chorando O medo de te perder Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu faço as noites chorando Eu faço as noites chorando Com medo de te perder Ô meu parceiro dragão Um abraço, irmão Rapaziada do Rindas Pedra aí, hein Um abraço, carinhoso É para a sul Você não fala comigo Já faz mais de uma semana Que já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Essa cruel solidão Nasci tão abandonado Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu faço as noites chorando Com medo de te perder Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu faço as noites chorando Com medo de te perder História azul De apaixonar todo o Brasil Mara azul Aviva o parceiro Começa Mara azul assim Aviva assim É Mara azul Pra recordar sucesso Caminhão de todo o Brasil Bratão Senhor carreteiro Eu muito obrigado Por essa carona Que o senhor me deu Durante as viagens Vamos conversando Assim eu lhe conto O que me aconteceu Eu sou um menino Sem pai, sem mãe Vivo nesse mundo Quase sem ninguém Depois de uma briga Vai separação Papai foi embora E o caminhão Igualzinho a esse Que o senhor tem Isso aconteceu Já faz muito tempo Mas trago gravado Em minha memória Depois de alguns anos Mamãe faleceu E daí então Estou jogado fora Mas trago comigo Uma foto antiga Que o senhor tirou Um dia com meus pais Talvez o senhor A Deus tenha visto Os nossos destinos É tão imprevisto Igual a viagem Que vem e que vai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja chegando Encoste a carreta Descanse um pouco Eu não acredito Que esteja chorando Eu sei que o prato É um santo remédio Toda vez que choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar um beijo Com todo carinho Como se estivesse Beijando o meu pai Oh coração apaixonado Oh coração apaixonado Tchau 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 Tchau